Fala, filha, nada linda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu povo e minha pova, vocês estão ligados que o Pop Playtime saiu e se tornou uma febre, né? A galera aqui do YouTube, inclusive, adora produzir conteúdo relacionado a esse jogo. Os vídeos que eu trouxe pra vocês, vocês adoraram. E hoje nós vamos conferir em primeiríssima mão um dos crossovers que vocês mais me encheram o saco pra conferir. Esse é o nosso amigo bigodudo encanador, que veio direto do reino do cogumelo. Simplesmente entrasse dentro de Pop Playtime e conhecesse aí o Sr. Huggy Huggy. Bom, é isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Então fica com a gente que tá bem legal. Faz aquele cor do maroto, regaça esse like, esse curte conteúdo aqui no canal. E mais importante ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações pra você não perder nada. E dá uma passada lá no meu Instagram, a única rede social aonde eu tô todos os dias postando conteúdo, interagindo com vocês, fazendo quiz, perguntas e respostas, caixinhas e sugestões também. É basicamente uma continuação aqui do canal lá no meu Instagram. Eu vou ficar muito feliz de ter você participando por lá também, demorou? É isso. Faz então o lanchão reforçado, se ajeita na cadeirola. E cuidado com os abraços apertados do Sr. Huggy Huggy. Vamos nessa, meus amigos. Bye. Tchau. Meus amigos, já estamos com o YouTube devidamente aberto mais uma vez no canal SMG4. SMG4, né? Como é um canal aí, international. O título do vídeo, como vocês podem ver, ó, aqui em cima é E se o Mario estivesse em Pop Playtime? Eu já trouxe, inclusive, várias animações desse canal, vocês curtem pra caramba. Enfim, os links originais sempre aqui embaixo na descrição pra você dar uma moral pro conteúdo original. Tamo nessa, pessoal. Sem perder tempo, 3, 2, 1, partiu. Bom, temos logo de cara o maluquinho lá do Half-Life falando ali, é o áudio original do Pop Playtime, né? Falando da boneca, da boneca Pop, que na verdade é o Luigi, né? Olha a cara de degenerado do cidadão. Ah, e aí aperta e o bonequinho fala. Custa 6 dólares. Ah, podemos ser melhores amigos, Pop. Detalhe que o Luigi já tem um monte de boneco ali, né, ó. O Mario ali brincando, né? Que não tá conseguindo encaixar as figuras geométricas. O Mario, já tô até vendo. Por favor, você pode ir comigo pegar aquela bonequinha? O que? Você não tá vendo que eu tô fazendo coisa importante agora aqui? Ah, o Luigi vem chegando com um papel escrito. E se o Mario estivesse em Pop Playtime? E é isso, não tem como o Mario escapar. Ah, porcaria. Cara do Mario, é. Yes, é hora de pegar o meu boneco. Olá? Ah, ninguém tá aqui pra ajudar o Luigi, a gente pode ir embora. Ei, criançada. Eu sou o dono da Pop Time e essa empresa é de inovação e tudo mais. Se você ver pela tela, nós estamos trabalhando constantemente pra fazer os melhores brinquedos de todos. Cara do mar, véi. Infelizmente, parece que nós... Hã? Que vocês ultrapassaram a barreira e nós vamos ter que matar vocês agora? Ha, brincando. Que tal o Five Nights at Freddy's? Ei! Eita, pega! O Huggy Hug puxou o Luigi, véi. Aí ele falou pro Luigi assim, vamos dar um mijão, Luigi. Aí o Luigi sumiu. Caramba, é tipo uma mega fábrica, mas é bem diferente do jogo original, né? O painel com as cores. Que ele tem que apertar na sequência. Que isso? O Lúcio do Overwatch, mano. Dá um tiro na cara do Mario. Cara, mas que porcaria é o password. Aí tem as cores. Azul, verde, vermelho. Quer dizer, azul, amarelo, verde, ver... É, enfim. Ah! Ao invés de pegar a cor, ele vai com o trem, mano. Simplesmente arrebenta. Eita, nós! O homem por trás do ruim, mano. Olha ele aí. Jogando um bootleg cagado de Five Nights at Freddy's. É isso? Na verdade, é o William Afton mesmo, né? Não é o Michael Afton. Tá. Olha! Tem elementos de Five Nights, mano? Como assim? Ah, é a mãozinha. A mãozinha adaptada no... No jetpack dele do... Super Mario Sunshine. Ah, você não tá autorizado a ficar aqui. Cala a boca. Olha a música de Gelato Beat. Cala a boca. O cara ligou pra ele. Tá, ele fica... Ele tá brincando com a mãozinha do Huggy Huggy, é isso? Do Pop Playtime? Ele saiu de lá, mano, aparentemente. Que isso? Que isso, não? Deu uma palpada na bunda do Aluíde, mano. Do Aluíde, não. Do Ário, né? Caramba, o passarinho só queria que ele pegasse o negocinho dele ali, velho. Caramba, o Mario tá insuportável. Mario, me ajuda. Ah, é verdade. Eu tava aqui pra ajudar o Luigi. Pra encontrar o Luigi, na verdade, né? Ele sai procurando. É muito bom comer a cabeça dele se movimenta e o corpo fica assim, né? Balango-alango. Olha o Huggy Huggy ali. Você se encontrou com o Huggy Huggy? Ele é bonito? Você quer um abraço pequenino? Deu um tapo na cara dele, velho. Ah, agora ele tá brincando com o Huggy Huggy. Mas o Huggy Huggy não tomou vida ainda, né? Aparentemente. Ah, tem ali a fábrica. Que precisa de gerador, né? Me dê energia. O Mario pensando. Caramba, muito bom. Gostei desse sistema de raciocínio. Aí ele puxa por uma mão, ele vai ter que usar outra agora. Pra se conectar a energia. Ele vai tomar um choquito ali, né, mano? Certeza que ele vai tomar um baita de um choque na cara, velho. Que isso? Pra que ele usou o nariz dele, mano? Isso nem faz sentido. Aí ligou o PC e ligou as outras coisas, mano. É cabeça dele ali saindo fumaça. Só que, do nada, o bagulho resetou. Ah, antes de você ir pra casa, faça um boneco de graça. Olha só, com a nossa máquina e tudo mais. A nossa empresa não se responsabiliza por choques ou qualquer tipo de atentados que possam acontecer com você. Muito obrigado por descrever o seu amigo. Essa é a descrição dele? É, o Mario deve ter criado um bagulho todo zoado. Caramba! É quase um craquito, velho. Vocês lembram do Mario que eu tenho, que é simplesmente uma aberração? Aí ele jogou ali na porta, né? Tem um aviso. Ninguém sai sem um brinquedo. Aí ele vai pegar o brinquedo dele e vai embora. Só que ele vai se encontrar agora com o fatídico. Com ele mesmo. É, Mario. Deu ruim, mano. Não adiantou nem você jogar o negócio nele. Tá boa. Ele simplesmente botou-lhe a mão na goela do Huggy-Hug. Quase engasgou ele ali. Caramba! Olha a cabeça do Huggy-Hug, mano. Completamente distorcido. Ele vai ter que sair pelos dutos. Eu peguei você. Olha só. Jogou um milhão de Marios pra ele engolir. Acho que ele vai ficar barrigudo. Meu Deus. Virou um seu madruga, meu irmão. Do episódio do Chaves. Trolei. Se ferrou, Mario. Essa não era uma boa estratégia. Você vai ter que sair pelo duto. Caramba, eu gosto como ele tem duas mãos aqui pra fazer esse movimento. Ele simplesmente cagou, né? Ele simplesmente destruiu o negócio. É, ele tá em todos os lugares, Mario. Te esperando com um chazinho. Oxi. Mandou aqui, ó. Jignon desapareceu. Ele vai ser... O Huggy vai ser puxado, será? Ah, aposto que é um fake. Aposto que é um boneco do Mario. É uma armadilha. É, Stinky. Olha lá. Enquanto isso, o Mario fugindo. Provavelmente, ele vai se deparar com o Huggy ali também, né? Vai acontecer igual no jogo. Vai puxar as caixas. Bora, Mario. Boa. Carinha do Mario. Caramba, ele simplesmente se livrou do bagulho. Fazendo a dancinha do Mario 64. Só que... Ele voltou. Eu acho que é o Luigi. Disfarçado. Será? Aí ele acorda. Música do Barney, mano. Você quer ser meu amigo? Sim. Ué, os amigos do Mario são feios de qualquer jeito mesmo. Êêêê, legal. Ah, você sabe onde a Pupi está? Ah, eu quero... O meu irmão acho que quer ela, né? Ah, tá ali, ó. Na flor. Fique longe. Saia daqui. Hum, que lugar incrível pra eu ir, né? Só tem uns avisos falando que é completamente proibido. Que a boneca tá amaldiçoada. Aí ele acorda. A minha. Ah lá. O Luigi olhando fixamente. Luigi, você tá aí? Olha só. É a última. É a última edição. Não faz isso, Luigi. Você conhece a história da Annabelle, velho. Já sabe o que aconteceu. Ai, que bonitinho. Tá, ok. Ele apertou e ela... Ela falava, Luigi. Isso. That's what I've been waiting for. I've been waiting for. Abriu um portal, é isso? Fez um... Meu Deus. Fez um invocamento ali, velho. O Mario chegou tão longe. Ficou triste. Mario. Essa boneca pode fazer teleportes e tudo mais. Que isso? Papajon, mano. Quem é Papajon? É, parece que é outro. É um dia comum na vida do Mario, né? Será que é o final? Escrito com lágrimas. Muito bom, velho. Os atores também. Ah, o Chris Pratt é o Mario, velho. O Mario e o Elon Musk. Sensacional. Ninguém se machucou produzindo esse vídeo. Exceto, obviamente, o Purple Guy ali, que foi simplesmente atropelado. Mas se ele é o homem por trás do ruim, que fica assim, né, mano? Cara, é legal. É muito bacana como essas animações misturam um monte de universo, um monte de meme. Alguns eu até não manjo, não sei como é que funciona. E apesar de estar em inglês, a gente consegue entender e achar divertido, mano. Enfim, esse foi o Mario e Luigi no universo de Pop Playtime. É, meu povo, minha pova. Infelizmente, temos apenas uma animação pra reagir por enquanto. Mas eu acho que logo, logo, a gente pode ter, sim, um mod oficial do Mario Day. Dentro do Pop Playtime. A comunidade desse jogo tá crescendo a cada dia. Tem muito conteúdo modificado que já dá pra rolar dentro do jogo. E eu vou ficar muito feliz de poder trazer isso pra vocês assim que sair. O que vocês acham, hein? Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Sugestões de outros mods, semanas e conteúdo legal pra trazer pra vocês. E, ó, enquanto a tela tá borrada, como sempre. Outros dois videozinhos legais pra vocês continuarem por aqui. Playlist completa de Pop Playtime. Huggy Huggy e tudo mais. E o botão do vacilão aqui, ó. Pim, pim, pim. Clica, se inscreve, tamo junto. Manda pra 5, 10 amigos, se cuidem. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, labaias. E cuidado com os abraços.